Hoje o assunto é bacana, polêmico, que é tabagismo, infelizmente para alguns um susto, mas nós vamos conversar com uma pessoa que é especialista, muito importante no assunto, uma sumidade, doutor Célio Campos, que é clínico, por favor doutor Célio, vamos conversar. E vocês aqui que estão presentes, podem fazer a pergunta que quiser, como quiser, obrigada doutor. Eu tive o prazer de entrevistar o doutor Célio e foi assim também um sucesso aqui. O senhor pode sentar. Boa tarde doutor, tudo bem? Boa tarde Mônica, é uma satisfação, é um prazer mesmo estar aqui para prestar esclarecimento sobre esse tema tão importante que faz parte com certeza de todas as famílias brasileiras. Alguém aqui fuma ou tem alguém na família que fuma? Não? Já parou? Fuma ou já fumou? Que sorte, hein? Pode dar um depoimento para mim, só para eu perguntar uma coisinha para a senhora e para o senhor? Rita. Dona Rita, a senhora fumou quanto tempo? Eu fumei, acho que uns 40. 40 anos, né? E eu também fumei quase isso, Dona Rita. Parou por quê? Porque eu vi que não estava certo. Mas estava sentindo mal? É, eu senti um pouco de falta de ar, cansada. E aí eu decidi, fiz o curso lá no posto da Célia. Que é importante. É. E aí, graças a Deus... Está há quanto tempo livre? Tem 15 anos. 15 anos. Parabéns, viu, Dona Rita? Melhorou a qualidade de vida? Claro. Ô, coisa boa. E o senhor, por favor, seu nome? Manuel. Seu Manuel. Fumou quanto tempo, seu Manuel? Ai, desde os 11 anos que eu fumo. E quantos anos foi isso? O senhor tem mais de 15, então dá... Não, eu estou com 35 dias hoje. 35 dias sem fumar? E fumou durante quanto tempo? Desde os 11 anos. Hoje eu estou com 61 anos. Nossa! Por que parou? Ah, eu parei porque é o seguinte, eu já estava... Principalmente à noite, eu estava achando muito o peito, né? Entendi. Estava parecendo aquelas galinhas quando estava com o Gogo, né? Eu sei. A mulher falava assim, não, você está achando muito os peitos. E eu não via, né? Claro. Mas ela via, eu cheia. E casado. O senhor vai se manter firme? Eu quero manter firme, distante dele, sabe? E nós vamos fazer agora... Escute o que esse homem tem para falar, que o senhor vai dar de vez adeus ao cigarro. Ah, obrigado. Obrigada, seu Manuel. As perguntas que vocês quiserem fazer, estamos aqui abertos. Bom, e a gente já abre, então, com a Dona Rita e o senhor Manuel, que fizeram muito bem. Quais são os riscos do cigarro para o ser humano? São incontáveis. Literalmente incontáveis. As doenças mais importantes, que mais matam, que mais adoecem, que mais dão custos ao governo, as administradores, estão relacionadas ao cigarro. As circulatórias, as conhecidas infartos, derrames e tromboses, as respiratórias, pneumonias, bronquites, crônicas, enfisema. E o grande fantasma, que são os cânceres. Os do sistema respiratório, que estão acima de 90% relacionados ao hábito do cigarro. E todos os outros cânceres estão aumentados nas pessoas fumantes. Quando a pessoa diz assim, ah, cigarro não dá esse câncer não, porque fulano teve câncer de pulmão e nunca fumou. O que o senhor responde para essa pessoa? Que não é inteligente teimar com a matemática. Câncer de pulmão, 90% dos casos estão relacionados ao hábito do tabaco. Cânceres de boca, língua, garganta, aproximam-se de 100% os casos em pessoas com vício do tabaco. E quando a pessoa diz, ah, mas já fumei 40 anos e agora não preciso parar de fumar não, sempre é hora? Qualquer hora é hora. Nós estamos aqui com o exemplo do senhor Manuel, 35 dias sem fumar depois de 40 anos fumando. Com certeza ele tem várias coisas a dizer de benefícios. Sim. Da mesma forma que são incontáveis os prejuízos à saúde pelo cigarro, será também incontável os benefícios. Porque desde o primeiro trago o cigarro está te roubando saúde. Então desde o primeiro momento que você para, você vai melhorar a sua saúde. Doutor Célio, quando as pessoas substituem, por exemplo, ah, fuma cigarro eletrônico para enganar, também é perigoso esse gatilho? Muito perigoso. Porque a propaganda do cigarro eletrônico e de outras formas alternativas, atraem as pessoas com o raciocínio de que faz menos mal e que pode ser uma alternativa para uma transição, para você diminuir o uso do tabaco. Nós sabemos que há muito tempo a indústria do tabaco usa muito dinheiro, muitas estratégias no marketing positivo, de enganar as pessoas. Então, o cigarro eletrônico e outras formas alternativas de fumar, na verdade, dificultam o enfrentamento da pessoa, do seu problema. Vão adiando. E no fim das contas, a nicotina é a mesma. Ele diminui, não tem a fumaça, que não incomoda quem está ao redor. Mas tem a nicotina? Mas tem a nicotina, é vaporizada. Para vaporizar a nicotina, são usados outros produtos químicos que darão outros problemas de saúde. Então nunca é bom. A gente pode até chamar de um mal menor, mas veneno é veneno. Em doses diferentes. É melhor ficar distante. Quem quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui com o microfone com a nossa querida Lídia, do marketing, da qualidade. O objetivo é esse, viu gente? É bater papo, é tirar dúvida. Às vezes é um parente. Hoje já me fizeram uma pergunta. Mônica, pergunte para o doutor Célio, o que é efisema pulmonar? É câncer? Não, não é câncer. Mas enfisema pulmonar, que é uma perda da elasticidade do pulmão. Nosso pulmão, aqui no nosso Brasil, é fácil comparar uma sanfona, um fole. Que a gente usa, expande para que o ar entre e depois ele se contrai para que o ar saia. Então entra o ar rico em oxigênio e sai o ar rico em gás carbônico. No enfisema pulmonar, que todo fumante adquire com o tempo, é uma doença que se você conseguir não ter um infarto, conseguir não ter um câncer, o enfisema você terá. E se você não parar de fumar, você vai terminar tendo necessidade de um catéter de oxigênio para te ajudar a respirar. O que é o efisema? O que é que ele causa? Quais são os primeiros sinais? Essa troca de oxigênio, ar rico em oxigênio, que nós inspiramos. E na hora da expiração, de colocar o ar sujo, rico em gás carbônico, ele não é eficiente. Então você vai sempre acumulando gás carbônico no seu sangue. Então você está sempre com a falta de ar lento e progressiva. Então muitos fumantes, a gente escuta, dizem assim, que eu não tenho nenhum problema por causa do cigarro. Então não estou pensando em parar de fumar. Ele está se enganando. Algum grau de enfisema já pode estar instalado. Se ele continuar fumando, esse grau de enfisema só cresce. Só que como é lento e gradual, ele se engana, ele está enganado. Ele não consegue mais fazer as mesmas atividades físicas de antes. Mas como foi um processo lento e gradual, ele acha que está com a saúde normal. Quando ele parar de fumar, ele vai perceber vários benefícios indiretos e o enfisema vai estacionar. Ele vai conseguir manter o seu grau de saúde. Se ele não para, aquela cena de alguém com cilindro de oxigênio, com catéter de oxigênio, 24 horas por dia, ele está se candidatando a essa situação. Alguma pergunta? O doutor Célio está aqui dando bobeira. Ao invés de perguntar no Google, é melhor perguntar direto aqui para ele. Depois que a gente para de fumar, ainda tem perigo de dar enfisema pulmonar? Não é perigo de causar, de ainda dar enfisema pulmonar. O grau de enfisema que você adquiriu com os anos de cigarro, ele estaciona. Ele deixa de progredir, mas ele não regride. Você vai sentir melhora na respiração por vários outros fatores. Não porque o enfisema regrediu. Inflamações crônicas, bronquites crônicas, sinusites crônicas, a oxigenação do sangue. Muitos itens vão melhorar, mas o enfisema, ele estaciona. Ou seja, não aumenta. E uma coisa... Fale. Então tá bom, meu querido doutor. Obrigada. Eu já consultei com ele. Adoro ele, doutor Célio. É, todo mundo adora ele. E outra perguntinha, é, a pessoa como a dona Rita, começar a caminhar, fazer esse tipo de ter vida mais saudável, também ajuda essa oxigenação pulmonar? Com certeza. A atividade física é uma necessidade natural. É que nós negligenciamos, né? A mesma atenção que a gente dá para a alimentação, para a higiene, para o sono, para a hidratação, a gente deveria dar para a atividade física. Mantém a capacidade cardiopulmonar sempre exercitada. Então quem está deixando de fumar, se já faz alguma atividade física, recomenda-se que aumente gradualmente, né? Para ajudar nessa recuperação. Doutor Célio, as pessoas que fazem tratamento nos postos, eles recebem um adesivo, que esse adesivo libera nicotina para o organismo, falando muito a grosso modo. Essa nicotina é como se fosse um desmame do cigarro, porque ainda assim é nicotina. Exatamente, Mônica. O Serviço de Saúde no Brasil, uma iniciativa do INCA, Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, ligado ao Ministério da Saúde, há mais de 10 anos, implementou no Brasil, e as secretarias estaduais participam, né? É um programa de tratamento, de ajuda a quem quer parar de fumar. Esse que a dona Rita deu o exemplo que participou. Então é oferecido um adesivo de nicotina, que a expressão que comunica mais fácil é essa do desmame. Então, os primeiros meses em que a pessoa tem muitas recaídas pela crise de abstinência, síndrome de abstinência, o nosso cérebro fica acostumado com a nicotina no seu funcionamento, então assim que a pessoa retira o hábito do cigarro, a pessoa tem muitos sintomas ansiosos, né? Irritabilidade, insônia, e até sintomas físicos mesmo, né? A famosa fissura. E isso é um grande obstáculo, é um grande motivo de recaídas. Então esse tratamento com a nicotina é para ajudar a pessoa a ultrapassar esses primeiros meses da abstinência química, que é um ponto chave, um ponto decisivo no tratamento de qualquer dependência química e a prevenção das recaídas. Quando a pessoa resolve parar de fumar, mesmo sem usar o adesivo, vou parar com a força de vontade, inevitavelmente, como qualquer droga, ela tem a fissura. Essa fissura demora quanto tempo? Só para a gente ter uma noção racional, se dá para segurar. Um episódio de fissura pode durar, dura poucos minutos, nunca ultrapassa cinco minutos. E pode acontecer até dois a três meses após a cessação do tabaco. Elas são muito frequentes e causam recaídas no primeiro mês, nas primeiras semanas. A cada dia que você consegue tolerar sem o tabaco, os efeitos vão diminuindo. Mas é muito comum nos primeiros dias a pessoa sofrer muito, e aí uma ajuda medicamentosa e ajuda do adesivo de nicotina é importante. As pessoas que tentam parar, a gente fala por conta própria, na marra, na raça, podem conseguir, sempre podem, não tem limites para capacidade humana. Mas estatisticamente é muito pequeno, é cerca de 2%. A maioria precisa de um empurrão, de uma ajuda. E no Distrito Federal, há muitos postos de saúde envolvidos nesse tratamento, é que você pode buscar ajuda para o tratamento da cessação do tabaco. É oferecido por dois meses o adesivo de nicotina, em vários casos acrescenta-se também um medicamento, com o mesmo objetivo, ajudar no desmame da nicotina. E você continua tendo reavaliações periódicas, conforme a sua necessidade. E é muito bacana, porque é um grupo de autoajuda, vamos dizer assim, um incentiva o outro, e é muito bacana. Eu conheço bem o da Ceilante, quer dizer, é um grupo de ajuda mútuo, na verdade. Isso, porque não é só o medicamento. Como eu falei, o medicamento age na prevenção da recaída. Mas a gente reúne cerca de 15 a 20 pessoas, fumantes, interessados em parar de fumar. Tem uma sensibilização prévia, tem uma consulta prévia. E a gente reúne quatro vezes no mês. Quatro manhãs por mês, no caso do centro de saúde que eu trabalho. Isso varia conforme o local. Qual é o seu, doutor Sérgio? O meu é em Itaguatinga Norte, centro de saúde número 1. Mas estão espalhados em vários pontos do DF. Conheço o da Ceilante. Então, a gente tem quatro reuniões. Então, além do apoio medicamentoso para a prevenção da recaída, tem uma terapia em grupo. Tem profissionais, vários profissionais, não é só o médico. Tem enfermeira, alguns tem psicólogo, outros farmacêuticos, técnicos. É muito bacana também. Todos envolvidos nessa causa. E estar em grupo com o mesmo objetivo dá um fortalecimento, um estímulo a mais. Eu, só para dar o depoimento, eu fumei muitos anos, uns 25 anos. E fumava três maços por dia, dona Rita. Já tem 28 anos que eu parei. E parei do dia para a noite. Hoje à noite, acabou, não fumo nunca mais. E dei essa sorte. Mas conheço muita gente que foi bem sucedido nos grupos. É um trabalho absolutamente sensacional. Alguma pergunta sobre cigarro, tabaco, medo, câncer de pulmão, problema de circulação. Nós estamos aqui com o doutor Célio Campos, especialista. E eu vou tocar num assunto que sempre é importante nesses encontros. E através da internet. A sua opinião de especialista sobre o narguilê. Seria fácil, né, se as pessoas se atentarem, entender que narguilê é só mais uma forma de tabagismo. Mas pelo modismo, pelo efeito novidade, muitas pessoas ainda se encantam e se iludem, achando que o narguilê é só uma forma recreativa de uso do tabaco e que aquilo não terá consequências maiores. Alguém aqui não sabe o que é narguilê? Não sabe? O senhor pode explicar. O narguilê é conhecido no Oriente, a origem indiana, mas é muito popular no Oriente Médio. Alguns chamam de cachimbo de água. É uma grande piteira associada a um sistema de filtragem com água em que a pessoa inspira a fumaça e vem aí também a nicotina. Então as pessoas acham que é uma quantidade menor de nicotina e que por isso o perigo é menor. Só que eles não percebem, e já está largamente divulgado, que ele multiplica a quantidade de fumaça que ele está absorvendo. Multiplica. Então até 100 vezes mais o tempo de exposição ao narguilê e o tempo de exposição ao cigarro, ele absorve 100 vezes mais fumaça. Então todos os produtos químicos nocivos que estão na fumaça, ele está multiplicando até 100 vezes a sua inalação. Então isso não tem nada de inocente. É porque como é uma novidade, podemos dizer que até o modismo, muitos cafés, bares que abrem em torno do narguilê, mas é o mesmo velho tabaco de sempre que estamos lutando contra ele, agora disfarçado de uma novidade. Novidade aqui no Ocidente. E lembrando que aqui tem uma espécie, um carvão que queima, aquece essa substância, não é isso, doutor? Isso. Tem um sistema de aquecimento de um dispositivo com nicotina, então vai liberar o mesmo alcatrão cancerígeno que é liberado no uso do cigarro comum. Todos os prejuízos que a fumaça, quando se traga um cigarro, serão multiplicados quando se usa o narguilê. Então não tem como dizer que é uma forma mais segura, menos perigosa de usar o tabaco. Não tem como calcular nível de segurança usando tantos venenos de forma tão livre. Voltando ao cigarro. O senhor tem números do Ministério da Saúde ou do Instituto Nacional do Câncer sobre o malefício do tabaco? O número mais marcante, o resumo, é que no Brasil, apenas falando do Brasil, ele é responsável por 200 mil mortes ao ano. 200 mil mortes ao ano. A Organização Mundial de Saúde considera o tabaco, o tabagismo, a primeira causa de morte evitável do mundo. As pessoas se espantam, mas ele é tão terrível assim, é porque de todas as doenças que estão lá listadas como as principais na causa de morte, faz-se o estudo de em quantos casos o tabagismo estava envolvido. Então, em tantos casos de mortes por infarto, tem a porcentagem de tabagismo. Então, tantos casos de mortes por cânceres, tem a porcentagem que o tabagismo está envolvido. Doenças respiratórias, crônicas, a porcentagem que o tabagismo, que é altíssima nesse caso. Então, somando as principais doenças, as principais causas de morte, a associação do tabagismo a elas, torna-se a primeira causa de morte evitável no mundo. A segunda é o alcoolismo e a terceira é o fumo passivo. Então, é muito grave, é muito drástico, como é silencioso, como é uma droga lícita, que não é proibida, as pessoas não estão atentas, não estão enxergando como um grande mal, mas quem lida com a saúde e os administradores do ministério que lidam com os números, com os custos, então, eles sabem muito bem o grau de impacto disso. Tem uma notícia boa, muito promissora. O Brasil, como é um dos países que mais se enganjaram em combater o fumo, em tratamento de pacientes, em mudança de políticas públicas para diminuir a propaganda, aquela propaganda bonita que existia do cigarro, que não existe mais. Então, essas ações, a elevação dos impostos no preço do cigarro, retirada da propaganda positiva, daquela propaganda enganosa do cigarro, e os tratamentos, a disseminação dos grupos de tratamento de tabagismo, conseguiram reduzir de mais ou menos 15% da população de fumantes para 10%. Então, uma queda importantíssima. Há 10 anos atrás, no Brasil, isso é um número muito relevante, 15% das pessoas tinha o hábito do tabaco, e agora são apenas 10%. Desculpa pelo apenas, 10% é uma grande quantidade de brasileiros que ainda estão se expondo a tantos malefícios do cigarro. Mas uma vitória com relação aos números anteriores. Ainda se começa a fumar cedo ou esse hábito mudou? Porque, no meu tempo, começava, era criancinha, 11 anos ali começou a fumar, na minha época também. Continua sendo, na adolescência, a fase que mais se fuma. E, por isso, o marketing da indústria do tabaco está direcionando para essa população, a população infantil, formas sutis de propaganda. Por exemplo, não tem mais, no horário normal de televisão, uma propaganda bonita, atrativa do cigarro. Mas, em toda a padaria, a criança chega para comprar o seu pirulito, o seu chiclete, e está lá as carteiras de embalagens bonitas, reluzentes, de cigarro próximas. É mais uma etapa que o Ministério da Saúde tenta vencer, restringir ainda mais a exposição do cigarro. Eu queria que o senhor relembrasse, então, para quem chegou agora, quais são as principais doenças... Tem uma pergunta antes, então, por favor. Quem convive com o fumante corre algum risco? Quem convive com o fumante. Especialmente criança, eu quero saber, porque eu conheço gente que... A neta tem problema de respiração, boa. A sua tem? A senhora é fumante? Mas já foi? O pai dela. E ele está com problema ou a netinha? A netinha já está com problema de saúde e o pai é fumante. Isso. O fumante passivo corre muitos riscos. Aquela porcentagem de câncer de pulmão de 90% em pessoas fumantes, daqueles outros 10% restantes, 3% é de fumantes passivos. Essa situação de um adulto que fuma no ambiente doméstico e piora as doenças respiratórias das crianças, ou mesmo de outro adulto, é muito comum. É comum os vovôs e as vovós procurarem ajuda, um tratamento para ajudar a parar de fumar, estimulado pela doença do netinho querido. Então, às vezes, a pessoa está prestes a ser avô e nos procura para pedir ajuda. Então, a saúde da família está toda comprometida quando tem um fumante doméstico. Com tantas campanhas de esclarecimento, de conscientização, é comum que os fumantes, boa parte deles, saiam de dentro do ambiente doméstico para fumar. Mas, ainda assim, de alguma forma, a fumaça entra no lar e pode estimular as doenças respiratórias nos outros familiares. Seu Manuel quer fazer uma pergunta. Por favor, o microfone. O cigarro faz tanto mal. E por que não acaba com o cigarro? O cigarro não faz mal? Por que não proíbe logo? Não faz tantas pessoas por ano? Está bom. Isso, isso é uma queda de braço muito difícil e que muitos países estão tentando. Têm conseguido muitas vitórias parciais, mas ainda não podemos dizer, tem uma previsão de quando teremos a vitória completa. E a briga financeira grande. Então, o nosso mundo, o dinheiro, tem muito poder, muita influência. Então, até na questão do lobby político, a indústria do tabaco influencia fortemente, faz grandes chantagem para continuar. Nos países que estão se organizando para mudar as leis, para diminuir o uso e produção, comercialização, exportação de tabaco, a indústria está lançando os seus esforços agora em países menos desenvolvidos, onde as leis ainda estão mais frouxas, especialmente a África, parte da Ásia. Então, lançando lá a sua propaganda, porque países um pouco mais desenvolvidos já estão se precavendo. Então, eles ficam sempre tentando as brechas possíveis para continuar o seu comércio venenoso. E quando ele fala de lobby, é bom lembrar que isso passa pelo Congresso Nacional. Não existe uma caneta proibida a partir de agora. Isso é votação, isso passa por parlamentares, que uns têm interesse e outros nem. Tem outra pergunta? Tem pessoas que não fumam todo dia, mas quando saem, então, entre amigos, elas fumam. E fumam bastante. Fumam uma, duas, três carteiras. Elas correm o mesmo risco de pessoas que fumam todos os dias? Boa. Quem fuma diariamente, já está envolvido com a dependência química e emocional do cigarro, está se expondo cada vez mais. Quem fuma eventualmente, essa exposição menor, o risco é menor. Mas não tem como falar para alguém, fumar só de vez em quando não faça mal. Então, esse é um assunto que... E também a dependência química começa nessas situações. Um fumo eventual, de brincadeira, porque estava com os amigos, porque tinha bebido um pouco, e quando se bebe, a nossa mente fica mais relaxada, despreocupada. e aquilo que faz mal, a gente temporariamente considera que não faz mal, a partir daí é que se começa a repetição daquela situação e a pessoa cai na dependência química. E essa ideia de que achar, não, eu tenho controle, eu só fumo de vez em quando, ou fumo dois cigarros por dia, e depois você se permite... Ah, três hoje. Aí eu volto a dizer o que eu sempre digo para as amigas minhas, se você só fuma de vez em quando, não fuma. Exatamente. Se você fuma de vez em quando, então você não está em uma situação de dependência química. Você fuma, como diz, recreativamente. Então, aproveite que você não está com dependência química e largue, porque é muito, posso falar, muito triste, muito triste. A pessoa que está há muitos anos fumando, com muitos problemas de saúde, vai no cardiologista, primeira frase que escuta, pare de fumar. Vai no cirurgião vascular, primeira frase, escuta, é parar de fumar. Vai no pneumonologista, vai no alergista, vai no... Qualquer especialista que você for, a primeira frase vai ser, pare o cigarro, porque ele realmente está envolvido em todo tipo de situação de doença. E essa pessoa, com tanta necessidade de parar de fumar, e com tanto sofrimento pela dependência química e emocional. Então, temos aqui o exemplo do Soma Noel, que venceu o primeiro mês, já está conseguindo respirar mais aliviado, mas que com certeza sofreu muito as primeiras semanas para se livrar do hábito do tabaco. Aí você sai desses médicos que mandam você parar de fumar, senta num bar, fala assim, vou tomar um chope, fumar um cigarro, não pode mais fumar em nenhum lugar. É o cigarro que a gente... Não, e tem o Sousa Paiol, não sei se você já escutou falar. Tem o quê? Sousa Paiol. Ah, eu sei. É o famoso Paiol, cigarro de palha. É. Que muita gente fala, eu não vou fumar o cigarro, mas eu vou fumar esse de palha, que tem menos riscos que o outro. Isso é verdade? Não é verdade. Já fiquem precavidos, não há nenhuma forma inocente de usar tabaco. O cigarro de palha, que não é industrializado, ele tem lá menos substâncias químicas, aquelas acrescentadas no processo industrial. Mas as substâncias da folha do tabaco estão presentes e numa concentração maior. Concentração maior. Então, ele fuma menos, porque o cigarro dá um pouco de trabalho, tem que manipular, tem que acender várias vezes, mas ele está inalando, inspirando mais concentração de nicotina, mais concentração de alcatrão. Adeus, cigarro. Charuto e cigarrilha. O charuto, da mesma forma, como a própria folha de tabaco é enrolada, um processo de maturação mais natural, ele tem uma grande concentração de nicotina, ele parte da absorção dos produtos químicos, é pela própria boca, então eleva ainda mais o número de casos de câncer, de doenças na boca, na língua, na garganta. Ele tem uma concentração de nicotina maior. Cigarrilha também. Cigarrilha também. Cigarro de palha. Acabou a brincadeira. Mascar fumo. Mascar fumo. Então, não há formas seguras. Varia um pouco a concentração de um ou de outro componente, mas, no final, está indo para a sua circulação sanguínea cerca de 4.700 substâncias, dezenas cancerígenas. E a principal, que é sempre a mais falada, que é a nicotina, porque é a substância que mantém você viciado, que te mantém dependente. Fora o quanto você fica fedido. Você quer fazer uma pergunta, não é, amor? Faça. Então, depois de tanta coisa que ele falou, fiquei agora até... Deu vontade de chorar, né? É, deu vontade de chorar. Mas eu não sou fumante. Esses tempos eu passei, eu venho passando muito mal com o problema respiratório e indo sempre ao médico. Aí teve um dia que eu me disse com o pescoço muito inchado, com a garganta ficando ruim o tempo todo e tal, e fui no médico numa UPA. Aí, quando chegou lá, o médico falou para mim assim, ele fez o pré-exame e falou assim para mim, você é fumante, né? Aí eu falei, não, não sou fumante. Aí ele ficou meio assim, assustado. Só com o pré-exame. Aí a gente fez... Ele, é, vamos fazer o exame. Fez o exame, aí quando voltou com o raio-x e tal, fez o exame de sangue e tudo, ele falou assim, é, você falou para mim que você não era fumante. Aí eu falei, não, doutor, mas eu não sou fumante. Aí ele falou assim, mas seus broncos estão todos assim, os broncos estão todos inflamados e tal, você está com problema respiratório. Eu cheguei lá com crise de bronquite asmático. Nunca tive, eu tenho 38 anos. Aí ele... Ele... Então, alguém na sua casa fuma. E você, eu falei, não, meus pais fumaram. Mas eu já estou com 38 anos, nunca tive problema. E aí depois eu fui lembrar de que eu sou cabeleireira e trabalho com muita química, muita progressiva, fumaça, não sei o quê. Então, eu gostaria de saber, você estava falando da nicotina. O problema só é a nicotina ou essa fumaça que eu estou inalando está me trazendo um malefício e é melhor parar antes de morrer. Então, relembrando, são cerca de 4.700 substâncias. A nicotina é a mais famosa porque ela mantém a dependência. E também ela aumenta, ela é um agravante, é um fator de risco das doenças circulatórias que adoecem, são muita causa de adoecimento e de morte. Dentre as outras 4.700 substâncias, tem dezenas cancerígenas, várias tóxicas, incluindo o mesmo formol dos produtos químicos do salão de beleza. Então, a irritação, a inflamação diária de todo trato respiratório, de toda árvore respiratória, é constante. Todo dia a mucosa respiratória está tentando se regenerar, mas todo dia o fumante coloca novamente os venenos, causando irritação, causando inflamação. Então, as pessoas, o fumante passivo no lar ou fumante passivo no trabalho, então está aumentado a porcentagem de doenças respiratórias nessas pessoas. No caso dos garçons, que às vezes ficam muitas horas no ambiente de bares, absorvendo, inalando a fumaça, é considerado uma doença ocupacional. É um problema de saúde do trabalho. Gente, para encerrar, eu queria que o senhor desse suas palavras finais, reforçando as principais doenças decorrentes do tabaco. E lembrando que dia 31 é o Dia Mundial Sem Tabaco. Isso. 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. Cada ano tem-se um tema escolhido. Já foi fumante passivo, já foi as doenças. Esse ano, escolhido foi a embalagem genérica para os cigarros. Então, da forma que começamos, é incalculável o prejuízo do cigarro à saúde humana, de quem fuma e de quem convive com o fumante. As doenças, como eu digo, que mais matam e mais incapacitam, circulatórias, infartos e derrames, estão aumentadas no fumante. E a grande assombração, o grande fantasma, apesar de matar menos do que as doenças circulatórias, mas o grande fantasma são os cânceres. E todos eles, os cânceres de todos os órgãos do seu organismo estarão aumentados pelo uso do tabaco. É acima de 90% aqueles do sistema respiratório, mas o câncer de próstata no homem está aumentado em fumantes. O câncer de mama e de útero nas mulheres estão aumentados nas fumantes. Porque o cigarro causa um estado inflamatório constante, um prejuízo constante ao equilíbrio da saúde. O seu coração tem que trabalhar sempre com menos oxigênio do que o necessário. Então, ele está sempre sobrecarregado. Esse detalhe da fumaça, do monóxido de carbono. Quando você inspira a fumaça do cigarro, o monóxido de carbono da fumaça do cigarro, como de qualquer outra fumaça, ele ocupa um espaço na hemoglobina no seu sangue, o mesmo que seria ocupado pelo oxigênio. E ele leva oito horas para se desprender da hemoglobina do seu sangue. Então, desde o primeiro trago, você está roubando oxigênio de você mesmo. Então, quem fuma décadas, há décadas o coração está trabalhando o sobrecarregado. Por isso, as doenças cardíacas são antecipadas no fumante. Então, faça um grande favor à sua saúde, à saúde das pessoas que você ama. Procure ajuda para parar de fumar. Eu quero deixar aqui até um telefone. Por favor. 61, em Brasília, 3214-3801. 3214-3801. Podemos dizer assim que é a central do tratamento dos fumantes. Fica lá na Asa Sul. É lá onde todos os nossos profissionais de saúde desenvolvidos recebemos treinamentos. E, nesse número, você pode ter a indicação do posto de saúde mais perto da sua casa, que oferece o tratamento para te ajudar a parar de fumar. Lembrando que é o tratamento para ajudar quem quer parar de fumar. Não existe ainda um remédio que faça a pessoa deixar de ter vontade de fumar. Mas, se você já se estimulou, já se sensibilizou, aproveite esse momento e procure o posto de saúde mais rápido para ajudar a se livrar desse grande mal. Muito obrigada. Queria que a gente aplaudisse o doutor Célio Campos, que belas e sábias palavras, incentivadoras. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer em nome do Anchieta e da equipe de qualidade, de marketing, de toda a equipe de saúde. Obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.